CAPÍTULO 7 PORQUE VIVEREMOS PARA SEMPRE Há milhares de anos, Jó perguntou, se um homem morre, viverá outra vez? Deus é vida e a vida não pode morrer. A vida não pode morrer. A vida não tem princípio nem fim. Toda pessoa que caminha por esta terra é Deus ou vida em manifestação. O nosso corpo é um instrumento ou veículo através do qual se expressa o princípio vida. Você sempre terá um corpo de alguma espécie, seja qual for a dimensão da vida em que funcione. A chamada morte não é o fim, é apenas um começo. Você chegará ao seu novo destino na realidade quando passar desta existência tridimensional para uma existência quadridimensional e a olhará como um novo nascimento. Possuirá um novo corpo quadridimensional, que é rarefeito e atenuado pelos nossos padrões, permitindo-lhe passar por portas fechadas, vencer tempo e espaço e estar onde quiser estar por meio do seu pensamento. Milton disse, As mãos carinhosas que tomaram conta de você, foi afagado, mimado, acariciado. E como ocorre neste plano, ocorre em todos os planos. Você encontrará entes queridos que o iniciarão nas atividades da próxima dimensão da vida. Sua vida é um desdobrar interminável, sempre para frente, para cima e para Deus. Não podemos voltar atrás, pois o ímpeto da vida é progressão, expansão e crescimento. Deus é vida infinita. Esta vida está em nós agora. Consequentemente, não há fim para a sua novidade, liberdade e consciência espiritual. Nunca em toda a eternidade poderíamos exaurir as maravilhas e esplendores que estão dentro de nós. No capítulo 15 do primeiro livro dos Coríntios, Paulo diz, E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim, traremos também a imagem do celestial. Na citação bíblica acima, mencionada, Paulo diz que realmente não há morte e que todos os homens e mulheres são imortais. Toda criança nascida em nossa casa é simplesmente vida assumindo essa forma. Esta, em linguagem bíblica, é Deus. Primeiro, princípio da vida, descendo do céu, estado invisível e aparecendo na terra ou tornando-se manifesta. Quando nosso corpo atual deixar de funcionar perfeitamente, nós adquiriremos um corpo quadridimensional, muitas vezes chamado corpo astral, corpo sutil, corpo celestial, corpo subjetivo, etc. Não podemos levar quaisquer bens terrenos conosco, mas levamos tudo o que aprendemos e acreditamos sobre Deus. A vida é o universo. Noutras palavras, levamos a soma total das nossas crenças, convicções, impressões e consciência. Professores quadridimensionais assistem a conferências. Frequentemente, algumas pessoas psíquicas, clarividentes e, similarmente, dotadas, vêm falar-me, depois das minhas pré-eleções, nas manhãs de domingo, no teatro Wilshire Ebel, de Los Angeles. E referem-se a homens que ficam sentados na plataforma enquanto eu falo. Peço-lhes que me descrevam os homens que dizem ver e sempre me retratam com precisão as seguintes pessoas que se encontram na próxima dimensão. O doutor Emmett Fox, autor do Sermão da Montanha, o juiz Thomas Troward, autor de seis livros sobre ciência mental, e o doutor Harry Gaze, autor de Emmett Fox, O Homem e Sua Obra. Tem-me descrito também, com precisão, meu pai, cujo trespasse ocorreu há muitos anos, bem como minha irmã e outros parentes e professores. Em nenhum caso estes sensitivos conheceram quaisquer dos meus parentes ou professores mencionados neste capítulo. Leram suas obras e viram fotografias deles. Eu não considero sua percepção e experiência em comum, pois não há razão alguma para que homens e mulheres espiritualmente desenvolvidos não possam assistir a reuniões espirituais onde quer que desejem e apareçam e reapareçam à vontade. Eu nunca vi os homens e mulheres mencionados na plataforma, mas várias pessoas presentes, altamente sensíveis e clarividentes, veem com frequência estes seres quadridimensionais na plataforma aos domingos de manhã e algumas vezes em minhas aulas sobre o I Ching, o simbolismo do Tarot e o sentido esotérico da Bíblia. Pessoas espiritualmente adiantadas podem aparecer e reaparecer à vontade. O juiz Thomas Trauer, autor de The Endburg Lectures, ou Mental Science, as conferências de Edimburgo sobre ciência mental, e muitos outros livros, inclusive sua obra principal intitulada The Creative Process in the Individual, o processo criador no indivíduo. Passou a maior parte de sua vida como juiz no Punjab da Índia. Citarei The Creative Process in the Individual, publicado pela primeira vez em 1915 por Dot Made in the Company. O seguinte. A manifestação é o desenvolvimento procedente do princípio, isto é, alguma forma na qual o princípio se torna ativo. Ao mesmo tempo devemos recordar que, embora seja necessária uma forma para manifestação, a forma não é essencial, pois o mesmo princípio pode manifestar-se por meio de várias formas, assim como a eletricidade pode funcionar através de uma lâmpada ou de um bonde, sem de modo algum modificar sua natureza inerente. Deste modo, somos levados à conclusão de que o princípio da vida deve sempre munir-se de um corpo para funcionar, embora não se siga daí que este corpo deva ser sempre da mesma constituição química como o que possuímos agora. Podemos perfeitamente imaginar algum planeta distante onde as combinações químicas com que estamos familiarizados na Terra não existissem. Mas se o princípio da vida essencial de qualquer indivíduo fosse transportado para lá, então pela lei do processo criativo, ele trataria de vestir-se com um corpo material tirado da atmosfera e da substância desse planeta. E a personalidade assim produzida estaria perfeitamente à vontade, pois todo o seu ambiente seria perfeitamente natural para ela, por mais diferentes que as leis da natureza fossem das que nós conhecemos aqui. Numa concepção como esta, nós encontramos a importância dos dois princípios fundamentais para os quais chamei a atenção. Primeiro, o poder do espírito para criar, ex nihilo. E segundo, o reconhecimento do indivíduo do princípio básico da unidade, dando permanência e solidez à estrutura da natureza. Pelo primeiro, o princípio da vida que se reconhece a si mesmo poderia produzir qualquer espécie de corpo que quisesse. E pelo último, seria levado a projetar um corpo em harmonia com a ordem natural desse planeta. Tornando assim todos os fatos dessa ordem sólidas realidades para o indivíduo. E ele mesmo um ser sólido e natural para os outros habitantes desse mundo. Mas isto não eliminaria o conhecimento do indivíduo de como chegou lá. E assim supondo que ele tivesse compreendido sua identidade com o princípio da vida universal, o bastante para conscientemente controlar a projeção do seu próprio corpo, ele poderia à vontade desintegrar o corpo que se harmonizasse com as condições de um planeta e constituir um que se harmonizasse com as condições de outro. E poderia assim funcionar em qualquer número de planetas como um ser perfeitamente natural em cada um deles. Ele se pareceria, em todos os sentidos, com os outros habitantes, com uma exceção importantíssima. A exceção de que, tendo atingido a unidade com o seu princípio criador, não estaria preso, como os outros, às leis da matéria. Pelos parágrafos acima, concluímos que o indivíduo que esteja altamente adiantado espiritualmente e que sinta sua unidade com o princípio da vida universal, pode projetar-se para qualquer país ou mesmo para outros planetas a seu bel prazer. E o princípio da vida que é unisciente e que é a única causa e substância, pode projetar um corpo em harmonia com a densidade da pressão atmosférica do planeta em questão. Noutras palavras, ele pode aparecer e reaparecer à vontade. Por exemplo, se derretemos gelo, obteremos água. Se continuarmos aquecendo a água, obteremos vapor, que pode ser invisível. Mas vapor, água e gelo são uma única coisa vibrando em diferentes comprimentos de onda molecular. Da mesma forma, nós somos espírito, mente e corpo. E eles são uma coisa só, mas cada um tem uma função diferente. Não há nada de ilógico no indivíduo espiritualmente desenvolvido que viva, digamos, na cidade de Nova York e desejando estar em Joanesburgo, encontrar-se nesta cidade instantaneamente. Ele é um ser mental e espiritual e sabe que a mente e o espírito são unipresentes e que quando ele se fixa num certo local e decreta que está lá, automaticamente desmaterializa o seu corpo, que é composto de átomos e moléculas que agora são invisíveis como vapor que mencionamos. Depois, ele condensa a alta vibração no corpo tridimensional e aparece caminhando pelas ruas de Joanesburgo. Este tipo de homem também poderia ir para a próxima dimensão a seu bel prazer, bem como para outros planetas e voltar quando bem o desejasse. Um homem moribundo fala a seu pai, sua mãe e seu filho na próxima dimensão. Recentemente visitei um homem que estava morrendo de câncer e a metástase tinha-se-lhe espalhado por todo o corpo. Conversou comigo sobre várias coisas e oramos juntos. Ele estava perfeitamente racional e começou a falar com seu pai e sua mãe que tinham deixado este mundo muitos anos antes. Disse ele, estão aqui e eu vou com eles. Depois acrescentou, estou vendo John. Eu não sabia que John estava lá. Tampouco sua esposa, que se encontrava presente, sabia da presença de John. Mas uma semana depois, ela recebeu uma carta da Índia onde John, o filho deles, se encontrava em serviço. John havia falecido mais ou menos na mesma hora em que o pai falava comigo. Os seus entes queridos que partiram estão bem onde você está. Os seus parentes ditos falecidos estão em redor de você e você deve parar de acreditar que estão mortos e enterrados. Eles estão vivos com a vida de Deus e separados de nós apenas pela frequência. Nós não vemos os raios cósmicos, os raios gama, os raios beta, os raios alfa, os raios ultravioleta ou os raios infravermelhos. Os nossos olhos físicos são cegos para a grande realidade invisível que existe em volta de nós. Você veria um mundo diferente se começasse a ver pelo olho interior da clarividência e, analogamente, que mundo vastamente diferente você veria se fosse tão sensível como a máquina de raios X ou os raios infravermelhos. Você pode dizer a este autor que não há ninguém no seu quarto enquanto lê este capítulo. Mas ligue o seu aparelho de rádio ou televisão e eis que vê ou ouve pessoas falando, rindo e dançando. Ouve música, canto e as vozes de homens e mulheres que se encontram talvez a milhares de quilômetros de distância. Todos esses programas enchem a sala onde você está sentado. O homem é ele mesmo uma estação transmissora e receptora. Por isso é que pôde inventar um aparelho de rádio e de televisão. Todos esses poderes e faculdades estão dentro dele, submersos na maioria das pessoas, mas perfeitamente ativos em outros que caminham pelas ruas da sua própria cidade. Estirpe esse encanto hipnótico O homem mediano vive sob uma espécie de encanto hipnótico de crença na morte. Mas quando abrir os olhos espirituais e deixar cair as escamas das falsas crenças acumuladas durante séculos, ele compreenderá que tem uma existência além do tempo e do espaço como nós os conhecemos. E verá e sentirá a presença daqueles a quem chamamos mortos. Tenho estado à cabeceira de muitos homens e mulheres durante o seu trespasse. Não mostravam sinais de medo. Instintivamente e intuitivamente, eles sentem que estão entrando numa dimensão maior da vida. Thomas Edison foi ouvido dizer ao médico antes de morrer. É muito bonito a colar. Todos nós temos uma melancolia natural em relação ao estado dos nossos entes queridos, depois que deixam este plano da vida. Devemos compreender que com a aurora nos sorrirão os rostos felizes que amamos desde muito tempo e que perdemos por um pouco. O que dizem os poetas sobre a próxima dimensão da vida? Tenison disse Tu não nos deixarás no pó. Tu fizeste o homem, ele não sabe porquê. Ele pensa que não foi feito para morrer. E tu o fizeste. Tu és justo. Wordsworth diz O nosso nascimento é apenas um sono e um esquecimento. A alma que nasce conosco, a estrela da nossa vida, teve a Lures o seu ocaso e vem de longe, não em total esquecimento, nem incompleta nudez. Mas arrastando atrás de nós nuvens de esplendor, vimos de Deus que é a nossa moradia. O Itair disse E assim, junto ao mar silencioso, espero o remo abafado. Nenhum mal me virá dele, no oceano ou em terra. Não sei onde suas ilhas erguem, no ar suas palmeiras frondosas. Sei apenas que não poderei desgarrar-me de seu amor e cuidados. Robert Browning disse Tudo o que é realmente dura para sempre, além da lembrança. A terra muda, mas a tua alma e Deus mantém-se firmes. O que em ti entrou, isso foi e será. Tempo é o que corre para trás, ou para. O oleiro e o barro perduram. Todos estes homens dizem a mesma coisa, isto é, que a vida não pode produzir a morte. Pois seria uma contradição de sua própria natureza. A vida é, foi e será. O pai que partiu volta e corrige um erro. Um advogado amigo meu, do México, disse que a irmã dele havia hipnotizado seu pai antes de seu trespasse e lhe tinha dado uma sugestão pós-hipnótica, para que desse a ela a maior parte de sua fortuna. Agindo de acordo com a sugestão pós-hipnótica, o pai obedeceu a ordem dada por seu subconsciente, da qual sua mente consciente não tinha conhecimento. Uma noite pouco depois do falecimento de seu pai, os dois estavam sentados na sala de estar, ouvindo um programa de rádio, quando o pai lhes apareceu completamente vestido e usando o mesmo paletó, que se tinha tornado uma parte inestrincável de seu traje, dentro de casa. Estava zangado e contou a sua filha como ela o havia hipnotizado, logrando seu irmão e ordenando-lhe que corrigisse o engano, ordem a que ela obedeceu imediatamente. Na próxima dimensão da vida, o pai soube que se tinham aproveitado dele e decidiu visitar a filha e corrigir a situação. Sem dúvida, o intenso desejo que teve de corrigir o erro, carregou seu subconsciente com intensidade suficiente para preceptar sua personalidade na sala de estar dos filhos. Não foi um fantasma, uma alucinação estranha ou uma forma de pensamento, mas a personalidade total do pai, que possuía todas as suas faculdades e pôde falar e instruir sua filha sobre justiça e integridade. Um livro científico maravilhoso, muito informativo, sobre matéria, do gênero acima, é Phantoms of the Living, Fantasmas dos Vivos, de Edmund Gurney e Frederick Myers of Cambridge, publicado pela Sociedade de Pesquisa Psíquica de Londres. Como dar o óleo da alegria como luto Você nunca deve chorar ou vestir o luto pelos entes queridos que partiram. Irradie as qualidades de amor, paz e alegria para o amigo ou parente que passou a uma dimensão maior da vida. Eleve-o na sua mente e no seu coração e regozije-se com seu novo nascimento, sabendo que o amor divino e a vida divina estão onde ele está. Compreenda que os entes queridos que deixaram este mundo estão morando num estado de beleza, paz e harmonia. Você fará felizes os entes queridos com essa atitude de espírito. Em vez de sentir que estão mortos e enterrados e que estão onde estão suas sepulturas, sinta que a sabedoria, a inteligência e o amor de Deus estão fluindo através deles em transcendente delícia. Toda vez que pensar num parente ou amigo que partiu, abençoe-o silenciosamente, afirmando. Deus o ama e zela por ele. Essa atitude de espírito curará toda a dor sua e dos outros. Entrando numa vibração mais alta Não há ninguém enterrado em parte alguma, no solo ou no mar distante. O corpo é enterrado e sofre dissolução, voltando aos seus elementos primordiais. Os pensadores modernos, atualizados, nunca visitam sepulturas, pois não há ninguém lá. Identificar-se com o corpo numa sepultura e colocar flores numa sepultura é identificar-se com a limitação e a finalidade que traz doença e todas as espécies de perda à pessoa que se entrega a esse costume. No funeral moderno, não há corpo à vista. E os parentes reúnem-se para orar e meditar, comemorando o novo nascimento do ente querido em Deus que marcha para frente, para cima e para Deus. Pontos que convém recordar 1. Deus é vida, e essa é a sua vida agora. O princípio da vida não tem começo nem fim. Por conseguinte, não há fim para o seu crescimento, expansão e desenvolvimento. 2. Daqui a um bilhão ou um trilhão de anos, você estará vivo em algum lugar, expressando mais e mais das maravilhas que há dentro de você. 2. Você encontrará os entes queridos e outras almas adiantadas na próxima dimensão que o iniciarão lá e o ajudarão na sua jornada sem fim. 3. A vida é uma progressão constante. A vida nunca recua, nunca se detém no ontem. A sua jornada é para a frente. É novidade e crescimento interminável, de esplendor em esplendor. 4. Às vezes, quando nos domingos de manhã falam a um auditório muito grande, 5. Diversas pessoas sensíveis e clarividentes veem homens e mulheres quadridimensionais na plataforma onde eu falo. A descrição deles combina exatamente com a dessas pessoas como eu as conheci. Esses sensitivos nunca tiveram ocasião de ver aquelas pessoas em carne. As pessoas que possuem conhecimento adiantado das leis espirituais e mentais podem ir onde quiserem, pois não são limitadas por tempo nem espaço. 5. O juiz Thomas Trauer, que escreveu muitos livros notáveis sobre as leis mentais, observa que à medida que o homem avança na compreensão de sua unidade com o Espírito que tudo origina, pode visitar outros planetas assim como qualquer ponto da Terra. pode fazer isso focalizando sua atenção no lugar que deseja visitar, desintegrando seu corpo presente e fazendo a inteligência que tudo origina, existente dentro dele, reunir e fundir seus átomos onde quer que ele se projete nesta Terra ou em outros planetas. A inteligência que tudo origina criaria um corpo condizente com a densidade e a pressão atmosférica do planeta que ele escolhesse, fosse qual fosse. 6. Às vezes, homens e mulheres que estão prestes a partir deste plano vêm, ouvem e falam com parentes desaparecidos que estão à sua cabeceira para confortá-los e ajudá-los em seu trespasse. 7. Os seus entes queridos que partiram estão bem onde você está. Se você fosse clara e vidente, poderia vê-los e falar com eles. Eles estão separados de você apenas por frequência. Veja um ventilador girando a grande velocidade. Suas lâminas tornam-se invisíveis. Diminua a sua velocidade, entretanto, e verá o ventilador. Esta é a ideia da vida tridimensional e quadridimensional. 8. Muitos poetas perceberam intuitivamente que o homem é imortal e que, arrastando atrás de nós caudas de nuvens esplendorosas, nós vimos de Deus que é a nossa morada. Em Deus nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Deus vive, move-se e tem seu ser em nós. Nós vivemos na eternidade agora, porque Deus, o princípio da vida, é a realidade de cada um de nós. 9. É possível a um pai que partiu reaparecer vindo da próxima dimensão e dar-nos uma mensagem de importância. Seu intenso desejo de corrigir um erro carrega ao seu subconsciente o bastante para lhe permitir fazer isso. 10. Nunca chore os chamados mortos. Dor prolongada é egoísmo, pois assim você estará pensando na minha perda, na minha dor, no meu pesar. envolva o ente querido em paz e harmonia e compreenda que o amor de Deus flui através dele e a alegria do Senhor é a sua força. Esta atitude dissipará todo pesar e desolação. Suponhamos que você tivesse partido primeiro. Compreenda que assim você está poupando aos seus entes queridos todo o sentimento de perda, dor e solidão. regozije-se com o novo nascimento do seu ente querido em Deus. Eles são emprestados a você por Deus e todos devem partir. Esta é uma lei cósmica e deve ser boa ou não existiria. Seus filhos não são seus. Eles vêm de Deus através de você, não por você. A criança que viveu uma hora aqui ou que nasceu morta ainda vive e é um ornamento na grandiosa sinfonia de toda. a criação. 11. Não há ninguém enterrado numa sepultura ou cripta funerária. Nunca visite um cemitério pensando que há alguém lá. Isso induzirá a carência, perda e limitação porque você se estará identificando com a finalidade. O corpo não é a pessoa. Dê as flores do seu coração ao ente querido no lugar onde você está. Compreenda a verdade do Salmo 23. a bondade e a misericórdia o seguirão todos os dias de suas vidas porque eles moram na casa de Deus para sempre. e aí o que você está